Você fica abalada com as críticas? Olha que bom. Eu tinha tido, até então, naquela novela, uma carreira muito próspera, quase sem críticas. E aí eu vinha, ótima carreira, pá, 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 maneira. Chegou a novela das 21, eu falei, agora é minha grande chance. Deu errado. Eu falei, cara, deu muito errado. E aí, eu fiz o quê? Porra, eu não vou falar que eu esqueci que você me perguntou. Posso falar uma coisa? Eu pergunto o que eu quiser, você responde o que você quiser e a gente faz o nosso programa novo. Não, você falou alguma coisa, era uma coisa legal. Eu tô totalmente grávida, eu perguntei o seguinte. Cosme da minha! Não, não, não é, não é, não é, não é. O que você perguntou mesmo? Olha, Thaís... Caralho, eu tô nervosa, assim. Mas eu tô... Você sabe, gravidez dá esquecimento. Dá, mas é porque eu não tô grávida. Será que eu tô? Eu tô, não tô? Não, você tá, mas é que eu não tô, eu não posso esquecer as coisas. Deixa eu ver. Tá bom, então a novela pra você foi difícil... Ah, as críticas. Como é que você lida com as críticas? As críticas, pois é. E eu fiquei muito abalada. É difícil mesmo. Muito abalada com as críticas, muito. Mas aí, o que você aprende depois? Porque isso vai acontecer de novo na minha carreira. Com certeza vai acontecer, porque a nossa carreira é assim. Só que agora não é mais novidade. A crítica é difícil, mas eu sou tão criticada que o elogio pra mim é... Ah, tá, elogio? Caramba! Alguém falou o negócio da minha dicção. Alguém que não entendeu o que eu falei e eu fui responder, ela não entendeu de novo. E aí ficou essa coisa, mas eu entendo. Agora eu tô acostumada a lidar com críticas porque eu sei que as pessoas também despejam. Lógico que tem críticas que a gente tem que ouvir, que a gente tem que aprender mesmo. E pessoas que só querem despejar a amargura delas de a gente. E aí é isso. E vai acontecer com a gente o tempo inteiro. Você também se aventurou trabalhando como apresentadora. que, teoricamente, é bom porque ganha mais ou menos de multishow que a gente paga pra trabalhar. Eu devo sempre 1.500 quando eu saio de cada gravação. Porque Paulo Gustavo leva tudo, transforma a criança em varovas, que é aquela coisa maravilhosa. Você teve dificuldades? Você sentia que era diferente a relação com a câmera? Ao vivo foi muito difícil. No meu primeiro ao vivo eu olho pra câmera e falo assim, para de falar na minha cabeça, estão me deixando maluca. E vem pra cá, gente, e fala assim... É, tipo isso. Mas quando acabou também, cara... Falei, me dá uma cerveja. Agora na sua vida você pode ter suas regras. Mas esse é meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Como é a sensação de ainda ter a metade da novela pra gravar em 3 palavras? É uma grande merda... Ah, fodeu, não vai dar. Tá ótimo, fodeu, não vai dar. Foram 12 palavras, tá maravilhoso. E o que você tem a dizer sobre ciúmes em uma palavra? Ciúmes é das coisas mais chatas. Sete vezes sete vão quatro. Cadê o sete? Tava aqui, tá ótimo. Não é cinco? Era uma, mas que dependendo do ano vira cinco. Ah, em uma palavra? A gente já mudou a regra. Jesus, agrovia, a mesma coisa. Tudo em cinco palavras. Não é tudo em cinco. Era. Era assim. Eu não ouvi, eu vi. Tá maravilhoso. Agora morrendo de forma dramática em cena. Você costuma dormir muito tarde. Eu durmo. Senhora, senhora, Thaís, e o que que você faz quando você tá em casa e precisa relaxar? Quando eu tô em casa, eu preciso relaxar? Gente, essa morte súbra tá maravilhosa. É do nada, é bom de... E o que que você faz quando alguma pessoa te irrita? Eu mando ir a... Só fala só o merda de morrer. Só fala só o merda de morrer. Merda. Maravilhosa.